Ganhou de lavada, obviamente, o... Orion. Simplesmente, Orion ganhou, assim, mano... Diferente de 70% do segundo colocado, né? Chega a ser ridículo, mas enfim. Então a gente vai jogar com o Orion hoje. E vamos lá. Orion renasce e se levanta em defesa de Ateolorens, surgindo da floresta de Calon, em Bretônia, para esmagar todas as ameaças contra os bosques sagrados. O exército inicial dele vai ser uma guarda perpétua de lança, um cavaleiro selvagem, um cavaleiro selvagem de escudo, um batedor de floresta profunda e uma guarda perpétua de escudo. Efeito de vacção. Abrindo o evento da caçada selvagem. Só ele tem. Clube de manutenção, menos 8% para o exército de Orion para cada guerra ativa. Ou seja, tem momentos em que a gente vai estar com tanta guerra que o exército dele vai estar grátis. Clube de manutenção, menos 4% para todos os outros exércitos para cada guerra ativa. Vai chegar o momento que a gente vai estar... Como? Zero manutenção, apenas. Alcança o movimento em campanha, mais 50% de raízes do mundo. Efeitos do senhor. Habilidade passiva guardião quando Ariel está incorporado no exército do senhor. Obviamente que Ariel vai ficar grudado no exército dele, porque, né, um completo ou outro. Força da arma, mais 20% e bônus de vestido mais 8% para unidades de cavalaria no exército do senhor. Então os cavaleiros selvagens e os cavaleiros de grande ser vão ficar bem bufados aí no exército dele, né. O lugar que a gente começa vai ser lá em Ateolórien mesmo, né. Ele começa ali na clareira do rei e com o cavale dos tempos. Mas a gente pode teleportar para qualquer floresta do mundo aí sem nenhum problema para a gente, né. Vamos lá. Orion. Orion é o rei de Ateolórien. Ele é imortal, mas sua existência é intrínsecamente ligada às estações. Infelizmente não tem um mod que faz o Orion mudar de coloração de acordo com a estação. Tinha no armor 2, mas eu não achei para o armor 3, infelizmente, né. Assim ele caminha por vontade própria, até a pira fúnebre quando o inverno chega à metade, para ser revivido de forma retumbante no primeiro dia da primavera. A cada ano, na véspera do equinócio da primavera, os cavaleiros selvagens escolhem um jovem príncipe que carregará a indumentária de Orion pelo próximo ano. O escolhido é guiado até o Carvalho dos Tempos e entrega os cuidados de Ariel. Lá ela concretiza o milagre da ressurreição, esculpindo o falecido marido a partir da carne do escolhido e também do espírito de Kurnos. Na manhã seguinte, o escolhido emerge dos braços do Carvalho, deixando de ser um elfo para se tornar Orion, deus rei de Ateoloren. Então, para quem duvida que Nagash vai ser jogável um dia, né, Ariel e Orion em si só já são literalmente deuses que estão andando na terra e são jogáveis, né. Então, Nagash é totalmente possível já vir aí jogável um dia, né. Esse negócio de deuses não é jogável é balela. Inclusive, os próprios dragões do jogo já são meio que deuses, né. É... No caso, o Imperador do Gagão. Não é outra coisa normais. Elvos das Florestas. Os Elvos das Florestas, ou As-Rey, são os guardiões de Ateoloren, a floresta mais antiga do Velho Mundo. Tecada-se de uma raça misteriosa e reclusa que só é vista quando precisa se defender, raramente saindo da floresta. Embora possam parecer cruéis e caprichosos, na realidade os As-Rey são um poder nêutro que age apenas para manter o equilíbrio do próprio ambiente. É a causa pela qual eles lutam, pois nenhuma terra permanece imaculada se não houver reação violenta contra aqueles que desejam lesá-la. A mata de Ateoloren está de pé há milhares de anos e continuará assim enquanto estiver sob a vigilância leal daqueles que a protegem. A gente vai ter a cura da floresta. Cura as florestas do mundo e ganha empoderar os bônus para toda a facção. Raízes do mundo e raízes profundas. Os exércitos dos Elfos das Florestas podem usar a rede de raízes de árvores antigas para evitar terrenos intransponíveis e percorrer longas distâncias entre os bosques. Elenco de unidades Elfos com foco em projéteis. A facção tem a disposição de diversas flechas encantadas e uma cavalaria feroz. Ok, vamos lá. Cara, eu vi o mod de Kane hoje, velho. Ontem, na verdade. Bandei lá no Discord. E, Luiz, boa noite. Um dia eu jogo Valhalla, voltei para o Odyssey, que dá para invadir algo no furtivo. A afortunada Bretônia pode não luter os vales sinuosos e florestas intimidantes do Império, mas apesar da aparente segurança que transmite, o perigo espreita. Entre os domínios dos poderosos duques, há vastas porções de terras que contêm predadores como lobos ou piores, como goblins, orques, mortos-vivos e coisas do tipo. E na fronteira do reino estão os Elfos do Jaito Loren, conterrâneos que representam um enigma eterno e não se esforçam por uma vizinhança forte. Até agora, pelo menos, eles ajudaram nas causas da nação e enfrentaram a ameaça constante das forças da destruição. Deixem-os enfrentarem a rage da floresta! É, como eu falei, nenhum discurso excepcional, né? É só isso mesmo. Ok, Oriol, cala a boca agora aí. Parece que a gente já leu... não. Pacifique regiões adjacentes das florestas mágicas do mundo através de devastações, ocupações e alianças para melhorar a vida delas, o que vai culminar em rituais do renascimento com recompensas duradouras. Assuma o controle da heroína extremamente poderosa Ariel, após o primeiro ritual do renascimento e comande os poderes devastadores dela. Tá, isso que a gente já viu. Use âmbar concedido por rituais do renascimento para desbloquear tecnologias poderosas. Conclua o ritual do renascimento no Carvalho dos Tempos e até o Lórien para ativar a vitória de campanha. Ok. A caça selvagem começa, né? Acabou de começar a campanha, Oriol. Calma, velho. Oriol, o rei das florestas e mestre da caçada selvagem, renasce. Na véspera do equinócio da primavera, os cavaleiros selvagens escolhem um candidato para vestir a indumentária do imortal rei élfico durante o ano vindouro. Após a rainha Ariel completar o seu trabalho secreto, Oriol desperta para o mundo novamente. Como sempre, ele convoca uma caça selvagem para expurgar da floresta e os forasteiros indesejados. O arato da caça sopra o berrante, convocando os elfos e os espíritos da floresta para lutar em defesa de Ateolórien. É o instinto primitivo de defender a floresta contra os inimigos. Todos os detentores de cargo estão recebendo efeito de bônus da caça selvagem. E a gente tem todos esses bônus aqui. Vai reduzir o teleporte, aí tem mais alcance de movimento ao devastador povoado, mais velocidade para o líder da facção, mais 10 de atacor para corpo e mais 15% de vestida. Uf, ok. Deixa eu lembrar se eu coloquei o mod de outpost. Eu acho que eu coloquei, mas só para confirmar. Porque senão os outposts ficam bosta. E aí, Zumbanite. Deixa eu só confirmar um Bregnites aqui. Eu posso confirmar isso durante o primeiro load, né? A gente começou com um herói aqui, o Dodan. Pode ficar no meu exército aí, Dodan, por hora. Como não estou em guerra com o Parravon ainda, a gente vai para a Quenar mesmo, tchau. Eu vou lutar para a gente tentar perder o mínimo possível. Eu vou lutar. Com tanto de absurdo que esse cara fez, não deve ter mesmo. Eu vou lutar. Tá, a gente pode ficar aqui na caruda já. Já vou mostrar para a galera para vocês. Os professores. Cavaleiros. Eu adoro os cavalos selvagens, velho. O único elfo que eu gosto de jogar mesmo é o Elfo da Floresta O resto é legal, mas não é tão legal quanto o Elfo da Floresta O Elfo da Floresta, pra mim, é maravilhoso de jogar Eu me divirto pra caralho Mas enfim, vamos lá Esse aqui é o Orion Nosso espírito do deus da caçada aí O bicho é pouco alto, como vocês estão vendo em comparação aqui com o herói Esse aqui é o nosso herói patrulheiro dos elfos Esse aqui são os patrulhe... Não, batedores da Floresta Profunda É o segundo nível de arqueiro dos elfos da Floresta Os cavadores selvagens aqui de escudo nos seus alças, lindos, maravilhosos Aqui é a variante deles sem escudo, só DPS mesmo focado Aqui é a nossa infantaria básica, guarda perpétua sem escudo E aqui é a variante dela com escudo E aí nenhuma surpresa Bom, jogando com o Orion, a gente começa já com duas habilidades Que é a garra do falcão, que solta um projétil E os cães do Orion Que segundo a descrição ali, ó Os lobos de Orion acompanham o seu senhor Defendendo com selvageria, até mesmo pondo as vidas deles em risco Que é basicamente aquela magia dos cães dourados de... Alguma coisa, conheço seu nome Mas com uma cor meio cinza pra representar os cães dele Agora vamos lá, né Eu tenho que ter uma torre aqui, ó Tancada nela Vocês, a gente vai meter aqui, ó Uma corrida pro outro lado Então já não tem tempo que eles terem pra cima Mas é só atirar a flecha na torre ali A arte boa é que boa parte dos elfos da floresta tem atirar em movimento Então eles são meio ignorantes Até agora tá meio bêbado, gente Vou testar essa bagaça aqui Hum, eu achei que era uma magia de... Eles vão ficar parados, testar mais... Mas tá ali, foda-se Cai do céu? Agora a perpétua pode se aproximando aqui Vamos soltar os cachorros, Ana Maria Vamos se aproximar um pouco mais aqui Eu ouço você, rapidamente As cachorradas Eita, o olho vermelho agora, agora que eu vi Machuca um pouquinho, como vocês podem ver Tira a vida inteira da infantaria Wastalker, pronto, por sua comandão Lord of the Hunts Forrestalker, suas ordens Com haste Cain, ouça-me? Cain, ouça-me? Como você disse? Em paz! Nós somos corretos Horks, talento, foda-se Eita, o olho vermelho Foda-se para a batalha Pronto para as ordens Eita, o olho vermelho Infrutável Wastalker Asri, ataca! 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 Eita, ataca! Alle, ataca! Confio de 45 mil asri, ataca! Eles vão chegar quando a batalha acabar, mas esse ano é flanquear eles. Talvez dê tempo ainda. Vem pra cá, pode ir acompanhando eles aí. Vou passar a reta pra pegar esses arqueiros aí, olha que estão te acertando. Hororan! Slayer! Morreros de Ariel! Apenas eles! Apenas eles! Talvez! Ao mesmo tempo! Deus eterno! Não vai demorar ainda mais. Apenas para a batalha! Apenas eles! Vem para eles! Apenas eles! Apenas eles! Apenas eles! Apenas eles! Só empaladas! Infração de arco! Não! Apenas eles! Apenas eles! Apenas eles! Apenas eles! Apenas eles! A velocidade! A idade! Sempre prontos! Com haste! Flutem eles! Arte para ir para o T2! Vai pra lá! Vai pra lá! Vem para o T3! Quando... Para o T3! Se você vai dar uma parada pra ir para o T3! Apenas eles! Vem mais um T3! Para o T3! Muito bem Orion, vamos dar só o cachorrinho pra fazer graça O cachorro ta matando bem viu 18.000 de dano causado só pelo Orion na primeira batalha Ok, aqui a gente pode libertar a facção, a gente não vai libertar Liberar charné que a gente devastar, eu não vou devastar Eu vou ocupar porque eu quero ver como esta esse outpost com mod Normalmente outpost não tem nada pra você colocar além de duas construções Vamos ver o que mudou aqui Ahn, essa aqui acho que já tinha Na verdade é essas quatro aqui que tinha só né, agora tem essas aqui também que adiciona mais guarnição Guarnição ou de infantaria ou de árvore Renda gerada por todas as construções mais 60% em provistas adjacentes, isso aqui vai ajudar Isso vai dar uma grana ferrada Renda de spoiler pós batalha mais 15%, também é muito bom Montadora de clareira de lança, eu acho que vou pegar essa aqui primeiro Porque eu vou lutar muito nessa região ainda né, então qualquer bônus que eu ganhar ta ótimo Terra de sacrifícios Desafortunados pegos dentro da floresta durante a caça selvagem servem a um propósito mais nobre através do sacrifício Controle mais 4 Renda dos spoilers pós batalha mais 15% para todos os exércitos em regiões adjacentes Renda decoente de devastação de povoados mais 50% para todos os exércitos em regiões adjacentes Com opção menos 4, ele desbloqueia o recrutamento de tríades e dos celebradores Ok Achei que não vai dar pra recrutar nada né Infelizmente é assim que funciona Mas quando o Trimédico vai recrutar a parada aí vai dar pra colocar Vamos colocar os tentáculos inescapáveis Os habitantes da floresta viajam muitos quilômetros para garantir que aqueles dispostos a ameaçar a Teoloren partam em debandada Alcança de movimento mais 5% Tá Protector of the Oak Aqui a gente poderia já colocar o carvalho dos tempos level 32 Mas não vou colocar agora É... vamos focar aqui em liberar coisinhas né Os monstrinhos eu acho que posso esperar um pouquinho os animais aqui A infantaria já está construída Claramente a primeira coisa que eu teria que liberar são os arqueiros né Então esconderijo da guarda das clareiras Não abuso da boa vontade dos senhores da floresta Pois quando eles decidem liberar sua raiva A floresta se enraivece ao lado deles Olha Não importa o universo de fantasia Sempre que eu vejo esse conceito de floresta ficando puta com alguém velho Eu acho muito foda Eu acho muito legal A luz do sol só atravessa o manto florestal de Ateoloren Pontos muito específicos Vamos colocar isso daí E... aqui não vai dar pra colocar porque falta crescimento Mas depois eu faço as videiras Herói Então não dá pra pegar nenhum E já tinha mandado o nome pro arqueiro aqui Deixa eu pegar A lista já tá ficando grande já, socorro Então Eu vou mudar o nome da cidade também Que já mandaram dois nomes de cidade Então O Cuenas vai se chamar agora Se eu consigo clicar aqui Amazônia O Cuenas vai se chamar O Cuenas vai se chamar O Cuenas vai se chamar Uma no momento né Então vamos pegar essa daqui mesmo Quando eu terminar de precisar Eu leio pra vocês Cargo Já estamos no cargo aqui da Mestre da Caçada Depois a gente vai colocar os outros Raízes profundos Por enquanto a gente não vai fazer nada Porque não dá pra ir pra lugar nenhum Eu tenho que cuidar aqui da... Do Carvalho primeiro né Que é a nossa floresta principal Então Eu tô tendo a sair da mecânica na real Eu sou o Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Eu vou te pedir É uma solicita Bom É! Is! É! 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 Atratar Maior medo de jogar de afros da floresta É quando você tá de boa atacando outras regiões Do nada aparece um fazer de uma esfera Que devastre o Carvalho dos Têmpis Mas só uma coisa que eu percebi Que eu lembrei agora velho Eu não configurei nada da invasão Então, em teoria Eu acho que vai vir Qualquer uma das invasões Não todas Na faixa de 100 a 120 Fica de surpresa aí, né? Eu não sei como é que tá configurado Que reinicia, rapaz A ameaça floresta revelou as proximidades A gente pode vir aqui bater Pra ganhar mais pontinho pra floresta Mas eu não vou agora, velho Quem subiu de leve aqui? Lord of the Asrae Pode colocar o olho de Kernels O senhor observa o inimigo abençoando suas tropas Com o espírito de Kernels É vontade de ver os inimigos destruídos Tá, vai aumentar o dano de projeção em 10% Pros aliados em volta aí Vamos vir até aqui Eu vou fazer isso Ah, esses celebrantes são de fantaria, né? Ah, esses celebrantes são de fantaria, né? Lembro quase a mesma presa da Drillard Será que a Drillard tem ataque mágico? Ah, pega os celebrantes 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 Lord of the Asrae Ah, pega os celebrantes Sim Eu vivo para servir a Ariel Eu vivo para servir a Ariel Ah, essa bagagem aqui Você vê a vida da floresta Então quando a gente resolver aquele probleminha ali do lado Vai aumentar essa vida da floresta aqui Quando a gente chegar a 100 Aí você pode fazer A 100? Aqui é 450 É 500 Aí a gente pode fazer o ritual Ou é 100 Ah, é esse daí mesmo Minha vontade é rosa E aí Biel, boa noite Continua girando a lança aí, olha Uma hora para, velho O Orion fez aquela build do Dark Souls de helicóptero Vira vassalo do Império Claro Mas é claro que eu vou virar Parravon veio peitar a gente, hein Confesso que os pegos reais aí Me dá um certo medo Mas vamos lá, velho Se der o Embole eu já recomeço E vejo como é que está a configuração de final de jogo Como é que eu vou matar esse maldito agora É poder esconder esses caras aqui Vai com tudo já nos fidalguinhos deles Para a nossa senhora Nós estamos prontos A de importância na live de ontem a gente só matou o Godric Acho que é o Godric Protetores da floresta Sim Sim É poder esconder o Godric O que é que eu vou matar esse arqueiro aqui Eles tem que espreitar E a gente tenta ficar nucando os caras ao máximo que a gente conseguir Então ó, Orion Pode mirar nos Pegasus Nos Pegasus Nos Pegasus Iola Prince A vida Na que eu quero ir Olha, vem Eu já esperava isso, mas nem pensaram duas vezes A CIDADE! Para o frio! Sua commande! Orders! Eu te ouço! Agora! Eu já! Rápido! Às vezes! CIDADE! Nós entendemos! Mómanos, prontos! CIDADE! 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 Vamos procurar! O que a houve depende disso! Infantilidade de fundo! CIDADE! 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 Com o ace! CIDADE! Acho que isso fugiu dos Pegas aqui, cara! CIDADE! CIDADE! A pace! Eles vão morrer! Para o mundo interno! CIDADE! CIDADE! Pensa de para a lhefantaria, tem muita gente ali, viu? CIDADE! CIDADE! As CIDADE! A gente pega ele! CIDADE! 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 Pega os corpos! Agora! Bikarnov! Melhor você ajudar ali, Guarda Eterna! Não dá pra subestimar não, essas Pegas é foda, é muito forte. Pegas Real derreteu aqui, velho. Eles não conseguem recrutar Pegas tão cedo na campanha. Annihilate tudo! Nossos pão são seus! Diga-lhes! Pegue-lhes! Portas abençoe-se! Pega-lhes! Corre! Com haste! Pouso! Pega-lhes! 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 Por área! Um pouco de perto só, velho. Corre-lhes! 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 Com velocidade! Campeões wildes! Agora! Campeão! Sons de Kurnos! Flate-os! Rapidamente! Junte-os! Por Kurnos! Eu vou cumprir-os! A morte aos nossos inimigos! Archer-os, prontos! A morte aos nossos inimigos! A morte aos nossos inimigos! Para a batalha! Por Kurnos! Por Kurnos! Eu vou cumprir-os! Wild Riders! Você é um inimigo! O Ouro! O Ouro! O Ouro! Acho que aquele Pegas ali morre... Não tem a autor! Sai de mim, meu filho. Sai daí, sai daí, sai daí. Vou pra cá. O cara vai matar o Ori porque o meu herói não vai pra cima dele. Vai pra cima, meu filho. Segura o cara aí, mano. Para a Ariança! Rápido! O Ori é um avatar de um deus, né? É, falaram que tem um mod no PC pra co-op, não sei como é que funciona. Eu tô tentando jogar essa primeira run sem ficar invocando pra depois não falar, ah, a Ariança só vai aparecer depois que eu salvo a floresta aqui, né? Pô, na moral, o cara deu dois tapas no Ori, velho. Fica até injusto assim. Segundo a run eu vou fazer, com certeza. Tem muita bicho que eu quero fazer ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Apesar de eu conseguir deixar minha guarda perpétua de escudo brigando com o Cassiom, velho. E aí talvez eu consiga segurar ele tempo suficiente pra bater no resto do exército com os Cavaladores Selvagens O que deu pra ver é que os Cavaladores Selvagens demoram pega se pegar dois em um só ali, né? O problema é que quando tem os três pegos eu brigando junto, aí eu apanho muito, três antigrandes E aí tem um cavaleiro de grande servo nesse exército aqui, esses caras aqui Não, fica aqui vocês, dá pra ficar escondido daí? E aqui a gente vem pra cá E aí 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 o Ukra E aí Pegas isso Pegas! 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 Seguinte! Corte pessoas deحدogo Pegas! Pegas! Ah! Pegas! Penseança Pegas! Ah, pera aí... A gente tá vindo tarada aqui em mim, olha aí! Ignora, ignora, ignora... Vamos procurar! Seu comandante? Para a batalha! Apenas eles! Seu comandante? Apenas eu! Apenas eles! Eternals! Orion! Estão prontos! Apenas eles! Apenas eles! Apenas eles! Apenas eles! Apenas eles! Deixa eu ir! Espera, eu não estou nem tomando dano! Eu matei ele tão rápido outra vez! O que está acontecendo? O que faz? Eu já estou prontos! Eu já estou prontos! Eu já estou prontos! Eu já estou prontos! Ok, então! Eu já estou prontos! Eu já estou prontos! Eu já estou prontos! Orion! Estão prontos para a batalha! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Em velocidade! Nossos pão são seus! Prontos para o fogo! Prontos para o fogo! O rei nas cães! Eu vou cair eles! Prontos para a pesquisa! Com prontos para o fogo! Com prontos para o fogo! Os pés precisam ficar livres e soltos na batalha! Protetores da floresta! Nós temos! Orion! Nosso objetivo é verdade! Vamos voar! Sim! Eles estão prontos! Fláten eles! Fláten eles! Fláten eles! Fláten eles! A liga Ariel! Coloque eles! E-lhe volta ao lado! Corre! A liga! A liga de liga! Eliga de liga! Prontos para o fogo! Vá! Um aparelho de liga! Descobre! Com haste! Descobre! Está terminado! Sonho de Kornos! Archer está pronta! Por Kornos! Bowman está pronta! Lich Armand! Orion! Esse zangue é foda! Eu ainda perco! Eu vou! Talon de Horks! Reptor! Archer! Lord of the Hunt! As lãs do Bursting estão perdidos! Bows of Apolloran! Releite! Vamos! Eu não vou reiniciar! Meu Deus! Eu não entendi isso ainda! Eu não preciso te falar! É só uma configuração! Vai mudar nada na minha vida! Vai mudar uma faixa de turno! Só isso! É só isso! É só isso! Não valeu nem um pouco a pena essa brincadeira! Não valeu nem um pouco a pena essa brincadeira! Não valeu nem um pouco a pena essa brincadeira! Não valeu nem um pouco a pena! Eu sei que eu faço esse combate e fico perdidinho! Ah! Mas é normal! Aqui tinha muita cavalaria para ficar acompanhando! E a minha não dava conta não! Para brigar com o Bretonha tem que ter grandes servos! Ainda bem que você alcança bem ignorante! Que dá para perseguir os caras! Caramba! Como é que você chegou aqui? Caramba! O cara corre 83! Ainda morreu ninguém! Muito bom! Então esse salto foi positivo! Vamos pegar a reposição! Ok! O problema é que ele conseguiu voltar! Eu não vou afastar meu filho! Velharia e traição! Velharia e traição! Sempre irá vencer a juventude e a exuberância! Derrotou o Cassion de Pavon! Velocidade mais 10% para todas as unidades do exército do senhor! Tá! Órion! Vamos colocar para você! Rida escalejada! Você apanha muito para o carinha ali! Saber quando atacar, bloquear ou esquivar! Todas essas habilidades devem ser aperfeiçoadas para os guerreiros de Atheoloren! E você pode colocar... Flecha de Kernels! Uma flecha que voa mais longe pode matar mais rapidamente! Algo essencial para a caça! Ok! Aqui! Ainda está longe de dar o crescimento que eu preciso! Então como está longe de dar o crescimento que eu preciso! 11 turnos! Acho que eu posso fazer o das Driads aqui, a construção! Ou o de Guarnição! Mas porque provavelmente vai ter um ataque aqui! Acho que vou ter que montar um mini exército aqui para defender essa bagaça! Que eles vão querer atacar... Eu não sei se eles vão atacar a Clareira do Rei! Ou o Carvalho dos Tempos! Pode ser um problema! Deixa eu ver quem que é o primeiro da lista aqui! Homem Pau! Homem Árvore então! Penúrias Assassinas! Ou... Praga de Terrores! Praga de Terrores! É uma agência de debuffo! Tinha a liderança de buscar em área também! É interessante! Acho que vou pegar esse daqui! Salute! Salute! Praga de Terrores! Pega uns Arqueiros aí! Tem esse cara que vai se chamar... Zumbiolante! É isso? Zumbiolante! Órion! Eu sou um Lorde da Bretonnia! Nunca! Caboclo! Cavaleiro do Reino! Cavaleiro Errante! Três Arqueiros! Rapaz, tô com medo de aqui! Não vou mentir não viu! Vou até dar um save aqui antes já! Porque não sei se vai dar bom esse aqui não! Cornos não era o nome do arco que eu achei que o Nichols perdeu ao morrer no Nimbus! É, exatamente! Lorde do Azrae! Vamo lá! Vamo lá! Vamo dar aquele save maroto! E bora! Ok! Vamo... Fazer a estratégia seguinte! Você esconde o dia aqui! Vamo... Tanto com vocês! Esses daqui... Vou mostrar pra vocês como é que é. Os caras aqui, né? Como eu falei, são basicamente baseados na cultura de... Não sei se é... Esqueci de colocar onde é a base da cultura... Mas enfim... É a cultura dos caras do The Witcher lá. É basicamente um bando de ritualísticos de floresta aí. Pra quem assistiu aquele filme Midsommar, vai saber do que eu tô falando. Você consegue ficar escondido, velho? Opa! Achamos um pixel. Tá, se a gente esconder todo mundo, eles vão ficar meio perdidos. Então, a gente tem que dar uma baita onde a gente tá pra eles. No caso... Aqui no meio não tem torre. A gente pode dar a cara aqui, ó. Pra eles. E aí a gente entra com todo mundo por esse lado aqui, velho. Eles nem vão saber o que tá acontecendo. Pra gente entrar na cidade. Aí, beleza. Todo mundo que tá escondido, né? Perfeito. Então, esse é o plano. Todo mundo foi pro outro lado. O caminho tá livre. Vamos pelo portão, porque se a gente colocar a escada vai demorar mais. Na bucha, eles ficam só pra falar assim, ó, tamo aqui, hein. A gente vai pegar vocês, hein. Mas eles não vão fazer nada. A pancada vem daqui. Eu adoro a animação dos servos, mas eles ficam pulando que nem louco, velho. A senhora, a senhora, a senhora! A gente vai começar a mobilizar umas tropas pra cá, porque depois a gente começa a atacar. Né? Tá vindo aqui. Mas até eles chegarem aqui, a gente quebrou o portão. Esse humanoge maior é o avatar do deus da caça. Dos erros da floresta. É o líder da facção. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Seiscentos. Duzentos. E... Foi. Adentrou, adentrou, adentrou. Vamos lá. Agora! Senhor da facção. Faltos vão... Então se dá pra que a gente pode pegar aqui, hein. Como você disse, Orion. Por enquanto vamos fechar esse caminho aqui. Com vocês. Morriores de Ariel. Dizem-Poço. O sentinim silêncio. Morriores de Admiral Lauren. O cara pediu pra morrer, né? Aperto para a batalha. Pronto para chegar. Eu sou de novo. Dezem-Poço. Dezem-Poço. Estão prontos. Pousa, pousa. Como você faz três pousos falsos? Pousa. Toda hora. Ember pronto. Pousa, pousa. Eu permaneceri. Os vizinhos. Azray, atacar. Vamos! Atar. Precisa sua ajuda aqui, óleo. Sonho de Kronos! Corre! Prontos para ordens! Para Kyrnus! Prontos para a batalha! Orion! Acho que eu errei. Ah, deu bom, deu bom. Sai daí, Sirvus. Estou tomando flecha. Só preciso matar o Cassion para a gente conseguir fazer alguma coisa aqui. Prontos para a batalha! Deixa ele voar não, deixa ele voar não. Orion! Você não está em ordem! Não há nada, Azrae! Vão ver se sobraram 5, sai daí. O Cassion morreu finalmente. Seu cabal! Vão ver se sobraram 5, sai daí. Seu cabal! Av dan ready! Yes. Deepwood host! Tentando colocar a guarda perpétua aqui, machucar o templo As armas são suas! Estão em força! A velocidade! Descubra-se! Descubra-se para a verdade! Dauntless Azrae! Scala as paredes! Archer-se prontos! Dauntless Azrae! Orion! Por favor, doente! Não pare de brigar de corpo ao corpo ai que você está fazendo o meu! Os caras do reino estão arrebentando a gente aqui! Uma! Pelo amor de Deus! Escreve-se com a refantaria e consegue sair livremente do meu! Oh, meu Deus! O vento vem para todos! Fláte-os! Muitos para todos! Orion! Achei que vocês iam brigar melhor aqui, realmente não. Como vocês não tem armadura, vocês estão apanhando para qualquer coisa. A vida está terminada! Defender, você vai aprender! Para minha senhora! Wild Riders! Achei-os! 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 Wild Riders! Achei-os! Achei-os! Nós somos arto-uz ruins! Achei-os! 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 熟 excited para непensam Historical Achei-os! Ela pode parar de perseguir aí. Falta o que faz ter uma águia pra matar essa maga no céu aí. Deve cheguei a cara que vai ser só pior, porque... Tem arqueira e cavalaria pra me pegar aqui. É, mas o aura tá meio culpado brigando com todo o resto aqui. Isso que é o problema. E para cá vocês... Ainda tem um cachorrinho para usar, hein? Consegui passar os servos, é bom. E eu posso focar ainda bastante dano na cavalaria deles aqui, os arqueiros. O herói também acerta, mas eu também estou usando ele bastante belilho. Sai daí, você vai tomar um vestido da cavalaria. Você está vendo aqui atrás. Vem rebanho da perdição na minha cabeça. A velocidade! Vem lá que a gente tem que pegar aquele Trabuco lá. Vem lá que a gente tem que pegar aquele Trabuco lá. Vem lá que os atletas do Atal Loren. Eu... Vai ser feito! A velocidade! Faster! Vem lá que a gente tem que pegar aquele Trabuco lá. Vem lá que a gente tem que pegar aquele Trabuco lá. Veja! Vem lá. Vem lá. Vem lá com Deus. Vem lá. Vem lá. A gente está acertando a gente lá de trás ainda, velho. Impressionante, bicho! A paz! Os dois são vocês! Esperando ordens para a nossa senhora! Os guerreiros de Ariel! Vamos lá pegar outro cabocão! Para a batalha! Arquidão! Arquidão! Para a batalha! Para a batalha! Mais um grupo aí! Destrói todos! Elrador! Cernos Boressas! Protector das florestas! Nós somos... Criados! 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 Você está no direito! Criados! 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 Veja aí, dá para pegar a catapulta... Vem que os cavadores errantes deles estão lá atrás ainda me moscando lá. Posso fazer, vira aqui e pega esse ponto também. A torre está matando vocês aí. Matou aí, beleza. Vem! Vem! Os cavadores de Atholoren! Estão ansiosos para a batalha com você! Guardado eterno! Vem! 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 Anafraimur! Orion! Vem! 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 Não avança, não avança. Se vocês avançarem a gente vai só tomar a flechada do maluco ali na frente. E também vamos chamar a cavalaria. Contra! Vem! 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 O que você vai fazer? Como você vai fazer? Seu rei! Os arcos estão prontos! A paz! O Hostos de Deepwood! Prontos para a procura! Eles estão fazendo pedras! Prontos! Opa! Um foi! Desistiu de vez! Vára ficou louco, vára ficou louco! Não fique louco, olha! Beleza, aqui desistiu Vamos focar as flechas agora naquela maldita ali Pegar os pontos lá Rápido! Seguindo os ordens, move rápido! Acho que acabou a magia dela! o Ciclinho Ok, vamos lá. Estamos esperando que sim, né? O que é isso? A força do Kardos! Em uma vez! Agora! Com velocidade! Com velocidade! Para a Jakira! Para a Jakira! Para a Jakira! Para a Jakira! Você está perdido! Com velocidade! Com velocidade! Volta, volta, volta! Um limiar de perder um carinha aqui! Boa, boa! Mata ela, Orion! Boa! Ae, caralho! É isso aí! Boa, boa! 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 Boa!